No dia 7 de dezembro, a CNSEG realizou a tradicional premiação Antônio Carlos de Almeida Braga, que busca reconhecer os trabalhos de inovação no setor de seguros. A cerimônia aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. Houve premiação em três categorias. A primeira foi em comunicação, que teve como projetos ganhadores, Momentos que importam da Sul América, InsurTalks da SEG Box e a Videobot, atrações de pré-boarding da Liberty Seguros. A principal importância do prêmio de inovação em seguros é levar para a sociedade uma mensagem de que a indústria de seguros é uma indústria inovadora. Uma indústria que está antenada, conectada com as agendas modernas da sociedade e que incorpora nos seus processos, no seu serviço, nos seus novos produtos, essas preocupações de ter produtos mais eficientes, mais acessíveis, mais sustentáveis do ponto de vista ambiental. Muito orgulho desse prêmio. Esse prêmio significa para a gente um passo na jornada de inovação, de uma empresa dígito, de uma empresa que oferece aos novos funcionários uma jornada fluida do momento em que ele entra em contato com a gente ao momento em que ele recebe a proposta para vir trabalhar e até mesmo depois, quando ele entra, de como que deve ser o primeiro momento dele com a gente. Estar aqui já é uma oportunidade sensacional, falar de inovação e olhando para pessoas, para a jornada do candidato e do colaborador é a nossa essência enquanto RH. Bom, a gente criou a Enxutalks principalmente para mostrar para o corretor que a tecnologia e inovação só vem para somar, não para confrontar nem para substituir o corretor. Bom, hoje foi um prazer poder estar aqui na CNSEG para apresentar o nosso 15 Momentos que Importam, que fala sobre o protagonismo da comunicação interna na evolução dos modelos de trabalho da Sul América e é uma honra muito grande compartilhar esse case que a gente acredita que pode sim vir como fomento de boas práticas. A segunda premiação foi de produtos e serviços que teve como campeões o projeto Sinistro Sustentável da Bradesco Seguros, selo verde da Zurich Seguros e o projeto Fidelize da Juntos Seguros. Para encerrar as premiações, a última categoria de processos e tecnologias como o Instituto Sul América, Moderação Automática de Bicicletas usando Inteligência Artificial e o projeto Agilitar como vencedores. E nós tivemos a honra de ficar na terceira colocação nessa categoria, o projeto Fidelize que tem como objetivo inverter a cadeia do mercado de seguro garantia. Foi uma honra para nós participarmos dessa noite e recebermos esse prêmio. Muito obrigado a todos e eu incentivo que participem dessa importante iniciativa do mercado segurador brasileiro. Ganhar esse prêmio, estar em terceiro lugar, dentre tantas grandes empresas, grandes seguradoras do Brasil, é uma honra muito grande e só vem valorizar ainda mais o que a empresa tem feito nos últimos anos, que é focar muito em tecnologia, focar muito em inovação. O Instituto Sul América surge como uma iniciativa da Sul América, uma empresa de 127 anos, para promoção de impacto social positivo por meio do acesso à saúde emocional. Então o Instituto tem como principal objetivo criar ferramentas para geração de conhecimento e acesso a diagnóstico e tratamento em saúde emocional. Então nesse momento que a gente tem um boom de transtornos emocionais, um boom de doenças mentais sendo materializados na nossa sociedade, a gente surge como uma ferramenta para proporcionar acesso e cuidado justamente para a população que tem menos acesso. A importância desse troféu para nós aqui é muito grande. A gente vem com esse sonho já há uns dois anos, conseguimos realizar esse ano e conseguimos fazer até mais do que imaginávamos. Conseguimos trazer o automóvel junto e ainda colocar aqui o setor de salvados para ajudar a gente a cuidar desse processo de ponta a ponta. Para mim é muito gratificante estar recebendo essa premiação aqui pelo projeto Silo Verde, um reconhecimento dos nossos pares no mercado segurador, numa premiação tão importante como essa. Então eu agradeço a todos os jurados por terem escolhido o nosso projeto e parabenizo todo o meu time pelo comprometimento e pelo troféu aqui. Muito bom. A gente está muito feliz de ter recebido esse prêmio, o reconhecimento do projeto Silo Verde. É um projeto inovador na questão de sustentabilidade na reparação automotiva e a gente fica muito feliz com esse reconhecimento. O evento reuniu grandes nomes do setor para celebrar e incentivar as inovações do mercado de seguros. Após a apresentação, houve um coquetel para que todos pudessem confraternizar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto